Fala galera, beleza? Então, vim aqui mais uma vez trazer novidades Dessa vez, novidades sobre o update 6 Eu fechei hoje das versões menores Quanto comparado aos outros, esse aqui é um change logo bem mais curto Porém, eu trouxe algumas novidades que vai Que querendo ou não, já se tornou bem mais importantes Do que um change logo com 150 linhas E também, eu prezei dessa vez Por manter mais o trabalho na integridade do emulador Então, aqui está a lista de algumas coisas que eu fiz E bora lá para saber o que foi feito ou não Então, aqui como vocês podem ver A primeira linha é adicionar Adicionar sistema de equipar ou remover equipamentos Com o clique direito Esse era um sistema que todo mundo Me pedia Que é um sistema onde você equipa itens Com o clique direito Que é você clicar com o botão direito do mouse Clica Você equipa E remove do equipamento Entendeu agora? Normalmente Isso só na S3 por enquanto Mais na frente estaremos trazendo para S1 Adicionado customização para novos Fenrir Seria isso Agora você pode estar adicionando novos Fenrir Aqui um exemplo Fenrir e o verde Aí eu vou estar mostrando a vocês como é que funciona É só lá do cliente Entendeu? Só lá do cliente mesmo Como vocês podem ver aqui ó De manager, custom Fenrir Que é o arquivo de configuração Entendeu? E aí aqui esses de cima vocês não mexem Entendeu? E aqui sempre você vai colocar nessa parte aqui E aí como é que funciona? Sempre você vai estar colocando os novos Fenrir No excelente valor Esse é o valor excelente dele Aqui você pode estar de 0 a 63 Ou seja, você pode estar colocando aí então Realmente 60 Fenrir E aí esses 4 primeiros valores Vocês não podem estar modificando Aqui é a linha do Fenrir original Vocês não podem estar modificando E aqui é o custom Aqui eu coloquei o custom O excelente valor em 9 Que é o pet name o Fenrir verde Que vocês viram lá no jogo Entendeu? Você bota o nome do Fenrir A textura Eu iniciei pela 6200 Vocês podem estar fazendo um Seguindo o mesmo roteiro O modelo nome Isso aqui é o modelo O nome da BMD Entendeu? Nome.bmd Aqui no caso eu coloquei o green E esse pet vai na pasta Se eu não me engano Na pasta skill do cliente Entendeu? Na pasta original Deixa eu ver É na pasta skill Entendeu? Sempre na pasta skill Vamos voltar lá E aqui é o tamanho Padrão Mas você pode estar Para esse aqui no caso Mas você pode estar modificando Aí ele dá skill Padrão Aí aqui é a cor da skill Em RGB Entendeu? E aqui é o efeito Aqueles raios que aparecem Entendeu? 0 ou 1 Caso 1 aparecem os raios Aqui eu vou mostrar a você Como é que é dito Barra make 13, 37 Level 0 Skill Look Opção E aí a opção excelente 9 Aqui ó Aí ó Você pode estar equipando Pronto Vou mostrar aqui com a skill Entendeu? Ó Cadê você aí meus monstros? Pronto aí ó É... continuando Refeita a estrutura do custom in Cliente serve e side Cadê? Uuuuuh Vamos lá Aqui ó Aqui ó Aqui pra quem você Aqui você está vendo ó Aqui a S3 O custom in Voltou aquele sistema original Entendeu? Tem todas as opções Baseadas na S6 Claro E também aqui ó Lado cliente Entendeu? Ou seja Quem trabalhar aí na S3 Vai ter que deixar o padrão Entendeu? O padrão desses arquivos aqui Aí fizemos a reorganização Do stuc Que não funcionava Bem nas montarias Que é o que seria o stuc É quando você recebe um dano E aí você sofre Você sofre uma animação Entendeu? No personagem Também fizemos a adição Adição de coluna de coin 1, 2 e 3 No sistema de eventos itembag Seria isso Agora quando você dropar um box Matar um monstro Ou ganhar um evento Que você esteja registrado Um item Lá na pasta data Evento itembag Aqui ó Aqui Você pode estar ganhando uma coin Vou mostrar exemplo Box mais 4 Que eu fiz a configuração Entendeu? E aí você pode estar colocando aqui Se você quiser só dar uma moeda Você pode colocar só 0 aqui Entendeu? Aqui eu dou um exemplo Ganhar só a coin 3 E isso É com base Na procedure É... Setcoin Todo mundo sabe Eu estou conectado nessa conta aqui Então eu vou ganhar então Essa moeda aqui Nesse caso a gente vai ganhar 3 moedas Deixa eu dar um reload aqui Já que eu modifiquei Evento itembag Lá no jogo Armei 14 e 11 11 11 Aqui ó Quando eu dropar ó Mostra a mensagem Entendeu? Curação fácil E aí lá no jogo Eu tinha... Ou lá no SQL Eu tinha 15 Agora eu tenho 18 Entendeu? Curação fácil É... Voltando lá Change log Fixado valores de attributes Força G, Vita, Energia E comando Que não mostravam com mais 65 mil Alguns perceberam E agora tipo Você pode... Não é que o comando não aceita O comando aceita normalmente Porém É... Ele chegar em 65 mil Você continuava adicionando Mas só que não aparecia Quanto você tinha após esse valor Aí agora aparece normalmente É... Adicionado Des... Description tip Ao sistema de descrição É... Tanto na 1.1T Como na S3 Tá mostrando aqui a vocês Lá no sistema de descrição Fica aqui na parte da Item Nation Aqui ó... Colocamos uma coluna A segunda coluna Que seria isso É a Desk tip 1 é em cima E 0 embaixo Entendeu? Que muitos reclamavam Ah, é só ter esse tipo de descrição Pra que vocês vejam um exemplo Futuramente a gente pode estar aumentando aí esse tipo Aqui ó... Exclusive Season 2 Embaixo as 3 opções De acordo com o que tem aqui ó... Entendeu? É... Dando continuidade Adicionar nova estrutura de comandos E novas verificações Então aqui Eu não sei se... É como muitos lembram A gente tinha um sistema de comando Que as sintaxe E a ativação deles Eram todas aqui Agora não é mais Entendeu? A ativação de todos os comandos Agora Tanto suíter Enable Tinha suíter Tem esses... Tu tiver suíter aqui no início É toda feita aqui E a sintaxe É toda feita agora Nesse arquivo Comand Comand Que é o sistema JDS6 Entendeu? Onde você pode estar aí Definindo mínimo level Máximo level Aí pode estar colocando delay Para usar esse... É... O comando Qual o nível de game master Baseado no game master.txt Pode usar esse comando Quanto de coins É... Tem que ter para usar esse comando Quanto vai descontar E aqui tá um pouco da descrição do comando Entendeu? E automaticamente a gente vai mostrar o comando mudar classe aí Então... Agora colocamos um comando chamado mudar classe E tem essas... Essas opções aqui De vocês Aqui ó O que que acontece? Aqui você pode... É... O comando funciona da seguinte maneira É... Barra classe DK Entendeu? Ele vai funcionar de acordo com o que tá aqui Entendeu? Aí... Se você quiser que DK não utilize Eu vou dar um zero aqui pra você ver Que eu não mude de classe pra DK No caso do Dark Knight Ó Classe não disponível Entendeu? Aí ele não ativa Agora ó É... Caso você coloque aqui sua barra Classe Ele vai dizer qual... As strings Entendeu? Que funciona Como funciona Aí... É... Vou mostrar a vocês como é que ele faz pra... Classe DK Opa Ainda não derrelou Desculpa Agora vai Prontinho E aí você vai evoluindo Se você quiser Voltando lá agora É... Tava dando um crash Ao usar o Crossball 414 Que é o Aqua Gold Crossball Entendeu? Tava um crash no cliente Principalmente a um ponto Até agora tá tudo certinho Refizemos o V.A. Port Player Exchange Algumas funcionalidades que não estavam certas E também fizemos algumas modificações no sistema de... Skill No comando barra ataque na verdade Tanto no... É... No sistema de skill a usar E também adicionamos a opção de... É... Ataque autobuff Vamos lá tá mostrando agora Então adicionamos esse arquivo aqui na pasta custom 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 ataque Onde você pode tá definindo a skill Entendeu? Que você vai usar Entendeu? E também adicionamos autobuff Aquelas skills ali a gente vai distribu... Vai disponibilizar a lista É... Aqui no custom A gente tem mais... Já agora tem umas opções novas Aqui no custom ataque, ó Colocamos uma mensagem Que aí é aqui onde você pode tá vendo Vai ter um texto certo agora Aí aqui ó... O comando Como é que é utilizado o comando Aqui ó... Você coloca o ID da skill Custom ataque Deixa eu abrir lá de novo pra você ver A skill é baseada nessa linha aqui ó Aqui ó... Skill Você coloca o ID da skill O ID da skill E o buff Você coloca 0 ou 1 Isso o buff pra todas as classes Se você tiver com SM Ele vai fazer o buffer do... Eita eu esqueci Da Soul Barrier Coisa assim O do BK Ele vai fazer a explosão Da Elf Ou os buffs da Elf E assim sucessivamente Aqui você pode tá ativando por nível VIP O autobuff E também o delay Entendeu? E aqui o buff é 0 ou 1 0 é ativo 0 é... É... Desativado e 1 ativo É... Também fizemos aqui um reparo No sistema de custom move Que ele não tá fazendo verificação de VIP Level reset E também agora a gente vai entrar na novidade maior Que é o sistema Lua Seria isso Lua é uma linguagem Pra muitos Eu não vou dar tanta ênfase assim Porque depois eu vou dar uma explicada melhor Em outro vídeo Pra... Pro pessoal aí do grupo Explicando Antes de mais nada Temos que agradecer Que essa base do Lua É todo dos códigos disponibilizados Pelo Adrian da SSMU Entendeu? Então aí... É... Querendo ou não a gente não pode tirar o mérito dele Como muitos estão fazendo E aí... Aqui segue a pasta Agora tem a pasta com o nome script E no game server também Agora também Tem um reload script Que serve justamente só pra essa pasta Todas as modificações e adições E... É... Como é que eu posso dizer Esse sistema aqui Em palavras breves Ele vai dar uma certa autonomia e mobilidade Aos administradores Onde eles podem estar fazendo aí Diversas adições de sistemas Entendeu? É... É um sistema simples Não tem segredo É... Aqui também eu adicionei algum Eu adicionei dois comandos Online Info Mas também adicionei o set level Eu vou estar mostrando agora no jogo E aqui... Aqui fica os comandos que eu coloquei aqui no script Entendeu? É... Estarei disponibilizando também Essas duas... Esses dois... Esses dois... Esses dois... Esses dois PDF... PDF não na verdade Esses dois documentos aqui Que um é das... Da... Da bridge De todas as bridges que tem no sistema E também das funções que vão ser utilizadas Funções essas que podem ser funções de level, reset É... De notícia, particionar notícia Enfim... Uma infinidade de coisas Para... Particularmente... É... O sistema de funções e de bridges Tem... O... Tudo que é essencial para você montar Sistema como comandos, eventos e outros detalhes aí É... Claro, a gente vai estar tirando dúvidas De quem tiver alguma curiosidade Explicando como mais ou menos monta E assim sucessivamente Vou estar mostrando esses comandos ali Que eu adicionei Então aqui nos inscritos Aqui ó... É... Então, para editar Para você criar esse arquivo .lua É... Tanto você pode estar usando aí um arquivo Um... Um aplicativo de... De texto como bloco de notas Entendeu? Ou notepad mais Ou você pode estar usando uma IDE Como eu estou usando aqui agora Visual Studio Code Entendeu? Aqui... É... Eu vou mostrar logo esse Character Online Que eu coloquei Tanto ele Como esses outros quatro Esses outros três aqui Esse aqui É um sistema De mensagens Quando você loga no servidor Vou dar uma... Vou mostrar aqui a vocês como é Só para vocês terem uma noção Pronto, aqui ó... Ele mostra aqui a conta level free E aqui ó... Bem-vindo maguinho De acordo com o que está lá no mensagens.text E aqui ó... Segue mais ou menos Aqui é aquela mensagem que aparece no centro da tela E aqui as informações de level Entendeu? De VIP Que aí vai aparecer lá no jogo A conta level VIP Aí quanto tempo falta para expirar e etc Claro... Isso aqui é uma customização que eu fiz Você pode fazer várias Aí eu também adicionei aqui Que vão só para vocês também terem um... Certo... Como é que eu posso dizer? Uma certa ideia de como funciona Adicionei também o comando online Para vocês verem a quantidade aí Um comando simples Quantidade de players online Entendeu? É... Aqui ó... Quando digitar Barra online É... Deixa eu ver o outro Adicionei também o set level Que seria isso Ele faz uma atualização Do level do personagem Entendeu? Isso aí ó... Se torna... Querendo não se torna um comando gmail Você pode estar colocando lá no... Comando e ponto text Cadê? Deixa eu abrir lá de novo Aqui no data ó... Aqui você pode estar criando aqui ó... Colocando ele Para ele ser... Game Master Eu acho que essa... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu acho que essa aqui ó... Tá só para quem é Game Master Você colocando aqui um... Ele vai ser sempre para Game Master Entendeu? Aqui ó... Set level... Marinho... 1... Aí ó... Level 1... Posso botar 120... 400... E assim sucessivamente... Entendeu? É... Deixa eu mostrar o outro... Também que eu... Esse aqui é um código que tem na internet Eu só dei só uma... Aperfeiçoada... Entendeu? Que... Para mim... No meu ver... Para mim... Na minha opinião... Faltava ainda alguns detalhes... É... E também... Esse é o set level... E tem também o... O status char... Que aqui é onde também eu vou mostrar também Algumas novidades... Que ele faz conexão com SQL... Com banco de dados... Entendeu? Que é muito bom... Para você aí estar puxando informações direto do banco de dados... Como um exemplo aqui... Eu coloquei o comando barra info... Que já existia... Só que tipo... Eu... Achei interessante colocar... Porque... Ele não puxa algumas informações do personagem... Propriamente... Dentro do... Do jogo... Um exemplo... Se o status está online ou não... Entendeu? Agora você pode ó... Aqui ó... Se ele estiver online ou não... Aí ele vai puxar... Então aqui ó... Ele faz conexão com SQL... Ele puxa as informações aqui... Ele seleciona... Toda a tabela... Charácter... Tudo que tem aqui na charácter aqui ó... Com relação ao player... Entendeu? E aí eu vou mostrar alguns exemplos... Aí ele puxa aqui ó... Eu coloquei para puxar nome... Level... Reset... Master Reset... Mas aí você pode tá puxando mais informações daqui... Se você quiser experiência... É... Força... Os dados... Aí você pode estar... Aqui mesmo... Você pode estar adicionando... E colocando mais variáveis aqui... Isso vai... De acordo com o que você queira... Entendeu? Isso aí é... Abrir um leque de... Criatividade... Então eu vou mostrar aqui no jogo ó... Info... Aí vou botar o meu ali ó... Como eu estou online... Pronto... Aparece aqui no slide bar... Aí ó... Level... Ó... Master Reset... Status Online... Entendeu? Aí quando eu colocar agora... Um player que não está online... Você espera a barra passar direto... Aí ela vai fechar... Aí você... Aí ó... Level 400... Reset... Offline agora... Entendeu? Esse player... Ele está offline... Puxando as informações lá do servidor... E é isso aqui gente... E aí ele vai te dar essa mobilidade... Entendeu? E é isso meu gente... Eu espero que vocês tenham gostado... Entendeu? É... Essa atualização... Como eu já mostrei a vocês... Uma coisa que eu fiz um pouco reduzida... Mas eu acho que com essa... Essa... Com essa adição do Lua... Vocês vão poder estar aí... Imaginando mil e uma coisas... Entendeu? E... Eu espero que todo mundo goste... E em breve eu estarei... Trazendo mais novidades... Valeu... Um forte abraço a todos!